O meu não é de um grande poeta português, foi o nosso grande professor, mas do atletismo em Portugal, quem levou Portugal à lei fronteiras, que era o professor Muniz Pereira. Fez uma letra lindíssima com uma música maravilhosa que se chama Leio em Teus Olhos. Aproveito para comentá-los, para gostar mais e mais difícil de cantar também como e tocar como eles, que é ter a treinta e pico gallegos, espanholos, como queramos, amados, caralectos, vamos a escuchar-nos, mas é o maior óbvio que podem fazer a estes maravilhosos músicos, que é tentar manter o melhor sentido possível para apreciar a velheta de seus músicos. Aquilo que o Antón diz é totalmente verdade. Se me permitem só uma coisa, isto para não pensarem, eu, acima de tudo, negaliza, eu adoro e gosto muito de falar em português. Pero se em algum momento, alguém, por qualquer motivo, em um poema determinado, de fato, que lhes gostaria de saber o que querem dizer, ou o que o poeta está falando, se queres me podes perguntar e diz o que é. O ano em teus olhos, o amor de alguém é inconstante, Logo que ele vem, vai no instante, vê-la se o tem, não está já muito diferente, e continue igual ao meu, como ele era. que eu já não sou nesta ordem, o que fui para ti, ou para hora, o leio em teus olhos. um leio em teus olhos, que eu já não sou nesta ordem, e o que fui para ti, ou para hora, é um leio em teus olhos. e o que fui para ti, ou 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 para